Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um vídeo viral que foi postado no TikTok, no YouTube Shorts e assim por diante no começo de 2023 a respeito de um anjo caído petrificado que mineradores russos encontraram e mandaram a peça para ser transportada de helicóptero para alguma instalação militar do governo russo. A história foi reproduzida, por exemplo, aqui pelo portal do Fatos Desconhecidos. Tem imagem lá da escultura, tem outra imagem de uma escultura que não é a escultura que foi encontrada na Rússia, para começar. E depois aparece aqui, seria esse um dos anjos caídos. Vamos lá. Semelhante a esse vídeo, e talvez do seu interesse, porque esse é um caso bastante citado, também é interessante o caso da princesa Tsulski. Esse foi um suposto sarcófago de milhões de anos que teria sido encontrado também na Rússia contendo uma mulher sem sofrer nenhum tipo de decomposição. É um caso bem semelhante, muita gente citou, então talvez seja do seu interesse. Foi postado aqui no canal tem nove meses. Então essa história surge no final de janeiro de 2023 na forma de um vídeo no YouTube Shorts, que é esse vídeo que você está vendo aqui. Nesse vídeo a gente tem homens que aparecem sorrindo e mostram esse objeto, essa peça, que supostamente, de acordo com eles, teria sido escavada por uma máquina e seria transportada de helicóptero em cerca de uma hora do momento em que o vídeo estava sendo gravado. Eu não vou poder dar play aqui em todo o vídeo por questão de direitos autorais, mas você pode ver aqui pelas cenas do vídeo que nós temos a imagem dessa peça. Então está aqui. Aqui nós temos as imagens da peça, a imagem é aproximada, depois é mostrada a peça vista de trás, aqui nós teríamos o que seria uma das asas dessa criatura. Aqui um detalhe é visto da peça por trás, um dos homens é visto sorrindo e depois o homem aparece posando ao lado da peça. Uma outra versão do vídeo, essa versão do vídeo pode ser encontrada nesse link aqui, traz um texto em russo. Esse texto em russo diz que isso aconteceu a 340 km da cidade de Zey, na região de Amor. Essa edição é posterior ao vídeo original, justamente porque traz texto em cima dele. Então esse aqui é o mesmo começo do vídeo e é o mesmo vídeo ao todo, tem um minuto, é o mesmo shorts. A diferença aqui, ao passo em que esse aqui não tem nada, esse aqui tem um texto colocado por cima. A gente vai ver depois que esse texto é preciso, mas por ora a informação que lhe interessa é justamente essa. Isso aqui foi uma alteração feita posterior ao texto. Então, supostamente nós temos aqui as duas primeiras versões da história. As duas são versões alternativas, mas ambas se baseiam na premissa de que esse vídeo está falando a verdade. De que esses trabalhadores de fato, usando esse equipamento de escavação, localizaram essa peça, levaram para a superfície, então gravaram o vídeo, contataram alguém e esse alguém providencia um helicóptero para transporte da estátua. Ou da peça, talvez não seja uma estátua, porque aí entra a segunda versão que é. Na verdade isso aqui não é uma estátua em si, na verdade isso aqui é um anjo caído, petrificado, que de alguma forma está vivo. Por quê? Porque a estátua é muito realista e, portanto, é realista demais para ser uma pessoa. Talvez você esteja pensando, peraí, não é bem assim. É, não é bem assim, mas essa é uma das hipóteses. Isso aqui então seria, de acordo com a internet, porque isso não é falado no vídeo, um anjo caído, petrificado, que foi recuperado na Rússia e justamente por se tratar de um anjo caído e não de uma mera estátua, que um helicóptero foi providenciado para o transporte. Agora a gente tem uma terceira versão que é muito importante. Essa terceira versão foi divulgada na mídia russa no mesmo dia. Isso aqui surgiu lá no final de janeiro, essa versão aqui do dia 25 de janeiro. Eu não fui capaz de precisar o dia e a hora em que surgiu a primeira versão, justamente porque TikTok e YouTube Shorts é muito chato de você indexar, fazer a busca reversa, ainda mais quando nós estamos em russo. Mas eu encontrei esse artigo aqui do dia 25 de janeiro de 2023. Eu vou traduzir aqui para o inglês, porque a tradução funciona melhor de um idioma qualquer para o inglês do que de um idioma qualquer para o português. Então o anjo Helga, esse achado único, acabou se tornando uma piada de um minerador. A estátua de um anjo com uma espada e um escudo, essa estátua aqui, aqui a gente tem outra fotografia que mostra a mesma máquina de mineração da Power Screen, aqui você pode ver a máquina, você pode ver também que ela está um pouquinho coberta por terra. Então essa estátua, alegadamente escavada por mineradores do depósito de carvão Helga, acabou sendo falsa. Mais cedo, uma fotografia da estátua misteriosa alarmou as redes sociais de Yakutia. De acordo com a secretária de imprensa do complexo Helga, a Irina Kishidina, a história do anjo acabou se espalhando fora de proporção. Na verdade essa estátua não tinha dono, estava deixada ali num armazém por um longo tempo, até que uma pessoa desconhecida decidiu fazer uma sensação a partir dela. Decidiu produzir um vídeo dizendo que eles tinham desenterrado a dita estátua e que ela seria então transportada de helicóptero. E essa foi a forma que os mineradores acharam de se entreter um pouco, de tornar a vida um pouco mais colorida, digamos assim, ao pregar uma peça nas pessoas que acreditaram nessa história. Então essa versão, essa versão traz uma fotografia, essa versão também confirma a localização do vídeo. Aqui é informado, 340 quilômetros da cidade de Zé. E de fato, se você pegar esse mapa aqui, que é um mapa desse complexo carvoeiro, do complexo Helga, que faz extração de carvão, você vai verificar que fica exatamente aqui. Aqui a gente tem a cidade de Zé, descrito em caracteres cirílicos, mas é Zé aqui. E aqui estão os locais em que nós temos extração de carvão. Esse aqui é bem atualizado, perceba que ele menciona até 2023. Então é um mapa bastante recente que você pode encontrar nesse link aqui. Então está aqui, esse ponto aqui, essa cidade de Zé, aqui nós temos esse raio de 340 quilômetros, portanto aquela informação estava correta. Ok, nós temos uma versão, e essa versão muita gente rejeita, muita gente fala, não, eu não quero acreditar nela, mas vamos falar agora a respeito de uma coisinha chamada navalha de Ocã. Nesse momento, então, a gente é confrontado com três hipóteses que explicam com sucesso o mesmo fenômeno. A gente não consegue levantar mais dados que possam confrontar essas três hipóteses. Para isso a gente precisaria ter acesso à estátua, à peça, mesmo que ela não fosse uma estátua, ou acesso ao local, à mina de carvão, às pessoas que estão envolvidas ali. Nada disso a gente tem, nada disso a gente vai ter, não dá para a gente esperar que outra pessoa tenha e traga essa informação para a gente. Ao que parece, isso não vai acontecer. Então a gente tem três hipóteses, e a gente tem que escolher dessas três, qual delas vai ser, afinal de contas, aceita. A primeira hipótese é, as pessoas no vídeo falam a verdade, eles desenterraram uma escultura de um anjo com equipamento de mineração, e agora a escultura está sendo transportada para o helicóptero. E a imprensa local está mentindo, portanto, para encobrir um achado arqueológico. A hipótese B é, as pessoas no vídeo falam a verdade, a peça foi desenterrada com equipamento de mineração e vai ser transportada com helicóptero, mas na verdade ela não é uma escultura, ela é um anjo petrificado. A imprensa local está mentindo, portanto, para encobrir um anjo caído. A terceira hipótese, as pessoas no vídeo estão mentindo. A peça é somente uma estátua que estava abandonada no armazém que elas trabalhavam, nenhum transporte de helicóptero foi providenciado, e a peça não foi escavada. As pessoas simplesmente pegaram a peça, levaram para fora do armazém, fizeram o vídeo, falaram, olha, a gente escavou isso aqui e tal, não sei nem como que eu me sinto, eu estou super animado e tal. Ok, o vídeo terminou, devolveram a peça lá para dentro, fim da história. Bom, a navalha de Alcã é um princípio investigativo que nos dispara. Quando nós somos confrontados com essa situação, múltiplas hipóteses que explicam o mesmo fenômeno, escolher a que envolve menos premissa. Qual que é a hipótese que envolve menos premissa? É a hipótese C. Então a gente escolhe a hipótese C, e a gente fica com a hipótese C, até que surjam novos fatos que não possam ser explicados por ela. Porque a outra parte é justamente essa, você não pode se apegar a uma hipótese e ficar com ela para sempre. Você tem que se livrar dessa hipótese, assim que surjam fatos que ela não seja capaz de explicar. E talvez você modifique essa hipótese se for necessário. Se não, se essa hipótese for negada cabalmente, então você parte para as outras hipóteses que você considerou inicialmente. Mas perceba aqui, hipóteses A, B e C. As três explicam com sucesso o fenômeno. Não tem nada que seja contraditório com a hipótese C. Talvez você esteja levantando algumas coisas que tem, a gente vai falar dessas coisas daqui a pouquinho. E como ela requer menos premissa, é justamente ela que nós vamos lidar no momento. A menos que surjam novas evidências que permitam que a gente descarte a hipótese C, é a hipótese C que a navalha de Ocã nos diz para nos apegar. Ah, mas eu não gosto da hipótese C. E eu não gosto do fato de que eu não tenho uma Ferrari. Mas eu continuo não tendo uma Ferrari. O mundo não vai se adequar aos meus gostos particulares. A menos que surja um fato que demonstre que a hipótese C não é válida, a gente fica com a hipótese C. Aí talvez você esteja pensando, nossa, mas a peça é super realista para ser uma estátua. Desculpa, mas eu acho que você não conhece estátua. Porque os seres humanos são capazes de produzir estátuas muito mais realistas do que essa. A gente vai começar a colocar um patamar lá no alto, estátuas da Renascença, que certamente não é para ser esperado de encontrar numa mina de carvão da Rússia. E aí depois a gente vai descer o patamar um pouquinho, você vai ver que nós temos estátuas realistas fora desse contexto. Então, para começar, Renascença. Essa estátua de mármore aqui dá a ilusão de que é um tecido transparente. Na verdade é mármore. Na verdade não tem tecido nenhum sobre a moça. Outra estátua renascentista também esculpida com essa mesma ilusão. Tecido. Porque um dos principais argumentos é o tecido dessa imagem do anjo caído é muito realista. Então eu estou mostrando para vocês tecidos que são até mais realistas do que esse tecido que você está vendo aqui. Essa aqui é uma escultura moderna feita com inspiração na Renascença. Mais uma vez, tecido bastante realista. Perceba que os músculos aparecem aqui como se fosse mesmo um pano sobre eles. Na verdade não, é pedra esculpida. Agora você tem toda a razão em você dizer, olha, você está comparando uma estátua da Renascença com uma estátua que estava jogada no complexo de mineração. Você tem que baixar um pouco o nível. Eu concordo, vamos baixar um pouco o nível. Vamos focar agora em esculturas modernas de lápides que podem ser adquiridas por alguns milhares de dólares e são feitas de pedra. Possui um nível de qualidade equiparável à estátua russa. Olha só, isso aqui é uma estátua de lápide. Isso aqui não é um artista de renome, isso aqui não é a Renascença. Isso aqui é uma estátua feita comercialmente para ser vendida e colocada na lápide de alguém que pague por ela. Isso aqui também é uma estátua de lápide. Mais uma vez, não é um artista famoso, não é um Michelangelo, não é nada disso. É uma estátua de lápide. Aqui, mesma coisa. Temos até uma estátua encapuzada. Perceba a forma do tecido, que também é um tecido bastante realista, mas mais uma vez, é meramente pedra. E se eu não quiser pedra? Porque nada indica que aquilo seja pedra. A gente não tem o peso dessa estátua aqui para a gente avaliar. Uma outra possibilidade é fibra de vidro. E olha só, nós temos estátuas que são bem realistas em fibra de vidro, que conseguem imitar esse mesmo efeito aqui do tecido em fibra de vidro. Isso custa algumas centenas de dólares. É mais barato do que a estátua de pedra. E agora eu vou te mostrar uma fotografia que traz uma imagem em melhor resolução da estátua. Tanto a estátua sem neve em cima, sem essa sujeira acumulada, e também mais vista de perto e numa resolução melhor. Por isso a gente vai nessa postagem aqui do VK, que é uma rede social USA, e vai no documentário do Dima Corneve, que publicou essa fotografia aqui. Então aqui a gente pode abrir a imagem como um todo. E aqui eu quero que vocês percebam justamente que a qualidade não é tão alta assim. Perceba que aqui a asa direita, se você considerar o anjo do ponto de vista do anjo, a asa esquerda, se você considerar o meu ponto de vista, perceba que ela está bem diferente da asa direita. A asa esquerda aqui claramente é uma escultura. Não tem dúvidas que isso aqui seja uma escultura. Perceba que mesmo a asa direita não é uniforme em toda a construção. Perceba que nós temos aqui fortes indícios de que ela é propriamente uma escultura. E perceba que o rosto também não é um rosto tão realista quanto os rostos que eu mostrei para vocês das estátuas de sepultura. Aqui nós temos as estátuas de sepultura com rostos até realistas. E nem me fala da estátua da Renascença, que tem um rosto ainda mais realista. Então fica bem claro nessa imagem aqui, que não sofre da má resolução que essa imagem aqui sofre, que isso é sim apenas uma estátua. Isso você pode perceber também na espada, você pode perceber no escudo. Aqui, aparentemente, ela está justamente sobre uma base. Isso aqui é uma base de compensado. Depois nós temos aqui a própria base mesmo da estátua. Em suma, é uma estátua. Tudo aqui indica que é uma estátua e não. Ela não é super realista. Ela não é realista demais para ser uma estátua. Ela é tão realista quanto estátuas da categoria dela são realistas. Se você comparar isso com uma estátua renascentista, isso aqui fica muito atrás, inclusive. Então não. Como esse argumento diz, a peça não é realista demais para ser uma estátua. Isso vai na contramão do que alguns comentários parecem acreditar. Por exemplo, nesse vídeo aqui, que basicamente traz o que eu já estou trazendo, só que trouxe em um mês atrás. Então uma das pessoas aqui comenta, será que um trabalhador da mina teria feito essa estátua? Não, não é um trabalhador da mina que fez essa estátua. É um trabalhador da mina que achou essa estátua no armazém em que ele trabalhava. Quem fez essa estátua? A gente não sabe. Mas, sendo que ele trabalhava num depósito de material geral, então nós tínhamos tudo relacionado à construção ali, é possível que essa escultura fosse uma peça que ia ser utilizada numa lápide, ia ser utilizada em um monumento de decoração, qualquer coisa do tipo. E acabou ficando lá. Acabou não sendo aplicada para o seu propósito e acabou ficando lá. E foi produzida, portanto, por alguém capacitado com motivos comerciais. O mesmo vale para essas demais estátuas aqui. Todas elas foram feitas por alguém capacitado, não por uma pessoa fazendo uma piada, e com motivos comerciais. Isso aqui não foi feito por arte. Isso aqui foi feito para ser vendido e colocado na lápide no final. Então, mais uma vez, a parte da piada que os trabalhadores pregaram foi pegar a estátua, levar para fora, gravar o vídeo e pronto. A estátua mesmo não foi feita como piada. Ninguém está dizendo que os trabalhadores esculpiram isso aqui como piada para fazer um vídeo de um minuto no TikTok e acabar por aí. Não, eles pegaram algo que já estava pronto. Outra pessoa diz que a peça não tem sinais de ser uma escultura. Mentira. Se você olhar para isso aqui, você vê claramente sinais de que é uma escultura. E o comentário, mais uma vez, portanto, parece ignorar essa mesma fotografia e ignorar o fato de que existem esculturas muito mais realistas e você nem precisa ir em uma galeria de arte para isso. Você pode ir em um cemitério ou em um jardim para você encontrar. Outra pessoa, e eu não fui capaz de localizar o comentário, disse, nossa, mas eles vão chamar um helicóptero para uma mera estátua? Espera aí. Você está assumindo que o vídeo, a parte do vídeo que menciona o helicóptero está falando a verdade. Mas a hipótese C, que é a hipótese que a gente acatou, não diz isso. A hipótese diz que o vídeo está mentindo. Se o Pinóquio te diz que ele achou uma estátua de um anjo e chamou um helicóptero, você não considera que o helicóptero é verdade. Você considera que todo o conjunto da obra é mentira. Portanto, não. Nenhum helicóptero foi chamado, a estátua provavelmente continua lá depois do vídeo. Não teve nenhum translado especial de helicóptero, inclusive de acordo com o que essa fonte russa aqui diz para a gente. Talvez você também esteja pensando, nossa, mas uma estátua dessa é na Sibéria. Será que tem cemitério lá? Será que tem jardim? Será que tem qualquer coisa que justifique isso? Aqui a gente tem um probleminha. Você provavelmente pesquisou por Helga Co-Complex, desse jeito aqui, e você acabou sendo direcionado para cá, para esse ponto aqui. Eudinsk Co-Mine Saka Republic. Nesse canto aqui. Esse canto aqui, de fato, é bem lá para o norte, uma região totalmente erma. É muito pouco povoado. Seria estranho uma estátua dessa ir lá para cima. Mas aí eu vou pedir para você lembrar daquele mapinha. que eu abri antes aqui. Esse mapinha mostra o local real em que essa escultura foi achada, que é nesse canto aqui. Aqui é a China, para você ter uma ideia. Isso aqui fica no sudeste da Rússia. Então, isso aqui é uma região muito mais povoada, uma região muito mais visitada, tem cidades ali perto. É uma região muito mais movimentada em si do que a Sibéria. Clicando aqui, você pode ver exatamente no mapa onde que esse local fica. Então, você vai ver que não. Não é o que está sendo alegado na afirmação. Infelizmente, a versão final que eu gostaria de abrir não está abrindo, mas naquele mapa nós vemos uma estrela justamente onde fica o local. Aqui. Então, não é esse canto aqui. Esse local real, na verdade, é a região aqui da cidade de Zeia, um pouco para cima, nesse cinturão aqui, conforme esse ponto aqui indica para a gente. Será que o evento foi previsto num episódio de Simpsons? Outros usuários afirmam que sim, que tem um episódio de Simpsons que prevê o evento. Esse episódio se chama Lisa Assética e é de 1997. Traz a Lisa descobrindo um esqueleto de um âmbito. Eu fiz um vídeo já sobre previsões do Simpsons. Se você se interessa, você pode assistir aqui. Tem uma hora e meia. E eu usei um método para classificar entre precisa, recorrente, inválida ou causal. Causal é que a concretização do evento foi inspirada nos Simpsons. Ao passo em que a gente foi incapaz de encontrar eventos passados, anteriores a 97, nos quais alguém alega ter descoberto um esqueleto de anjo, nós temos inúmeros exemplos em que as pessoas alegam ter descoberto esqueletos de gigantes. A gente tem, por exemplo, o gigante de Cardiff, de 1869, que foi uma farsa desmascarada na própria época. Inúmeros livros, aqui está vídeos, mas o correto é livros, inúmeros livros anteriores a 97 associam anjos caídos aos nefins e, por sua vez, aos gigantes. Então, parece seguro classificar essa previsão dos Simpsons como recorrente. Eles simplesmente tomaram uma certa liberdade criativa e pensaram, ah, e se alguém alegasse ter descoberto um anjo ao invés de um gigante como já aconteceu milhares de vezes na história? Foi isso. Não parece ser o caso de uma previsão precisa. Digamos assim, será que a Rússia, em 2020, alertou para a gente nos preparar para defender a terra de anjos caídos? É isso que um site chamado Religião Pura diz para a gente. Está aqui, religiãopura.com.br, Rússia adverte. Prepare-se para defender a terra, os anjos caídos vêm aí. Supostamente, isso é um texto de um relatório de 2015 preparado pelo Comitê Científico Militar das Forças Armadas da Rússia. Pois é. Aqui ele até tem alguns links, tem o link do CRI, por exemplo, tem esse link do MSC, porém, nenhum desses links tem qualquer tipo de informação a respeito de anjos caídos ou ainda a respeito de entidades interdimensionais, que é o que ele parte de entidades interdimensionais e aí ele chega nos anjos caídos. Não tem nenhuma dessas duas coisas aqui. Ao que parece, isso não aconteceu. Eu não achei evidência nenhuma de que a Rússia tenha dito isso em 2015 ou em qualquer outro momento da história. Nada aqui traz texto a respeito de forças interdimensionais, entidades interdimensionais, demônios ou anjos caídos. Isso não parece estar presente no relatório da Rússia. Ah, eu acho que está. Maravilha. Então me apresenta o relatório e aí a gente conversa. Sem esse relatório, não parece que nós temos o link. E esse link aqui, esse link aqui é um link sobre o John Dee. Não tem absolutamente nada a ver com a questão da Rússia. O John Dee viveu alguns séculos antes de 2015. Pode ficar tranquilo. Ok, conclusões. Assim a gente pode concluir que por mais que pessoas prefiram outras explicações, é natural que as pessoas prefiram outras explicações, a navalha de Ockham nos diz que a explicação C é aquela que possui menos premissas e portanto deve ser considerada. Para sempre? Não. Até que surjam fatos com os quais ela é incompatível. Essa hipótese sustentada no quê? Numa publicação da mídia local com testemunha da porta-voz da companhia de mineração que afirma que os trabalhadores do sudeste da Rússia, não da Sibéria, como uma piada, gravaram um vídeo afirmando terem desenterrado a estátua. Mas a estátua na verdade era apenas uma peça de decoração que estava sem dono no armazém do local em que eles trabalhavam. Isso é incompatível com o fato da estátua ser super realista. Não, não é. A gente acabou de demonstrar que existem estátuas para propósitos muito banais, como decorar os jardins de alguém, que são igualmente realistas conforme eu acabei de ver. E nós também demonstramos que a fotografia mais em detalhes da estátua traz que ela é claramente uma estátua. Valeu para você que assistiu o vídeo e para a gente ver no vídeo passado muita gente falou do cachorro latindo e muita gente me apresentou uma solução muito interessante que não envolvia matar o cachorro, que envolvia mexer no OPS e alterar o limite de ruído. Eu fiz isso, não sei como está, espero que esteja bem, me digam o que vocês acharam. Então, falou, a gente vê, até mais.